Música Olá, tudo bem? Estamos aqui para darmos prosseguimento às resoluções dos exercícios do Enem. Eu, professor Bonfim, professor de matemática. Mas, antes de mais nada, não esqueça de visitar nossa página na internet, no nosso canal no YouTube Enem por Matheus Prado. Beleza? Vamos a mais um exercício. Os calendários usados pelos diferentes povos da Terra são muito variados. O calendário islâmico, por exemplo, é lunar. E nele, cada mês tem sincronia com a fase da Lua. O calendário maia segue o ciclo de Vênus, com cerca de 584 dias. E cada cinco ciclos de Vênus corresponde a oito anos de 365 dias na Terra. Quantos ciclos teria, em Vênus, um período terrestre de 48 anos? Ora, o que temos que fazer? Ciclo de Vênus, um ano, os dias da Terra correspondem a 584. Cinco ciclos corresponderão a oito anos de 365 dias, que foi o que ele falou, que corresponderá a 2.920 dias terrestres. Se eu quero saber x ciclos, por que x ciclos? Porque ele está falando 48 anos terrestres. Ora, 48 vezes 365 corresponderá a 17.520. É uma regra de três simples, que nós teremos. X ciclo será igual a 17.520 vezes o 5, dividido pelo 2.900 dias. Fazendo essa conta, dará 30 ciclos. Alternativa A, a de amor, a de fácil. É o exercício fácil, não é? Tudo bem, pessoal? Não é difícil isso daqui. Antes que eu possa me despedir, não esqueça de visitar nossa página na internet. Nosso site www.guienem.org.br Lá você estará poderendo adquirir os nossos produtos. Dicas sobre o Enem, como funcionar, como você se preparar da forma mais eficaz, da melhor forma possível, para que você possa se sair bem no Enem. Tudo bem, pessoal? Um abraço. Até a próxima.